1, 2, intro, 2, 3, 4 Rampa Grande Pausa Verso E o Senhor Sentado No alto e suprimidou E a morte são as vestes Deixia o tempo Enquanto a Jesus voava sobre você Pré-refrão Quando as asas cobriam o seu rosto Quando as duas cobriam os seus pés Cantava uma canção nos palmos outros Santo é você, Santo é você, Senhor Quando as asas cobriam o seu rosto Com outras duas cobriam os seus pés Cantava uma canção nos palmos O Santo é você, Santo é você E toda fé Se encha com a sua glória Que toda casa Se encha com a tua fundação E que os meus olhos Sempre vejam o bem da glória Senhor, senhores e eterno Deus 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 Entra com a tua fundação Ótimo Entra, batalha E o que os meus olhos Sai, forte e bem Entra, batalha E o que os meus olhos Entra, batalha E o Senhor senta no alto e suprime trono E a rola de sas vestes onde eu toquei Encontra os seus voados sobre você Encontra o refrão Tu é você, Santo é você E toda terra se encha com a sua glória E toda casa se encha com a sua firmaça E que os meus olhos sempre vejo a glória Senhor, Senhor, se eterno Deus Senhor, Senhor, se eterno Deus E toda terra se encha com a sua glória E toda terra se encha com a sua glória E que os teus olhos sempre vejam o Rei da glória Senhor, Senhor, se eterno Deus Senhor, Senhor, se eterno Deus Meu desejo é sentir você Corre o peregris E com o calor do fogo Moldar de ser Teu poder Teu amor Oh, bem-me pertuoso Balança-me e direciona-me ao teu encontro E junto com os anjos Eu cantarei uma canção de amor Meu desejo é sentir você Corre o peregris Com o calor do fogo Moldar de ser Teu poder Teu poder Teu amor Oh, bem-me pertuoso Balança-me e direciona-me ao teu encontro E junto com os anjos Eu cantarei uma canção de amor E toda terra se encha com a sua glória E toda terra se encha com a sua glória E toda terra se encha com a sua glória E que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória Senhor, Senhor, esse eterno Deus Senhor, Senhor, esse eterno Deus Que toda a terra se encha com a sua glória Que toda a casa se encha com a tua fumaça Que os meus olhos sempre vejam o rei da glória Senhor, Senhor, esse eterno Deus